Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Black Air Lotus. Eu sou o Henrique Amaral e hoje eu tô aqui pra trazer um pouco de nostalgia pro seu coração gelado, isso mesmo. Eu vou relembrar bons momentos da época do Magic aí, onde a inocência permeava sobre nossas cabeças, né? Vamos, no vídeo de hoje, tentar relembrar quais eram aquelas cartas que a gente olhava quando era criança, né? No começo do Magic ali, juvenil, iniciante, como você quiser chamar. Eu falo criança porque comecei a jogar Magic com 10 anos de idade e eu era literalmente uma criança nessa época. Então tudo era muito lúdico, fantástico, incrível e muitas coisas aconteceram por ali, inclusive eu tomava decisões horríveis. Por isso, no vídeo de hoje, nós veremos 10 cartas que eu achava que eram ruins, mas na verdade elas eram boas cartas. Então, se você já lembra de alguma, deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar aquele joinha aqui, se inscrever no canal se não tá inscrito. E bora lá então ver quais eram essas ótimas cartas que eu achava que era ruim quando era criança. Então bora lá, Cleiton! Puxa aquela vinheta! Ah galera, vamos já avisar um rápido aqui antes de começar o vídeo, porque esse nosso vídeo aqui está sendo patrocinado pela Liga Magic, que é o maior marketplace que nós temos de lojas de Magic no Brasil. Você está procurando alguma carta-vulsa, produto selado, um acessório, cola na Liga que você sempre vai encontrar o melhor preço lá do que você está procurando, porque a Liga tem lojas de praticamente todos os estados do Brasil e várias lojas lá dentro para você poder comparar os preços e escolher o melhor preço, muitas vezes o prédio mais próximo de você. Todo mês a Liga ainda faz um sorteio para seus consumidores. A cada R$100 em compras que você fizer lá no marketplace da Liga, você vai ganhar um cupom para participar do sorteio mensal. E usando o código BLACKERLOTS na hora de fechar a sua compra, você dobra seus cupons, dobrando as chances de você faturar alguma coisa dentro do sorteio mensal. Nesse mês de janeiro, a Liga está sorteando até 50 kits de pré-lançamento da nova edição Murders at Karloff Manor. Então, use o código BLACKERLOTS, dobre as suas chances e ligar. Obrigado por patrocinar este vídeo e agora vamos falar de cartas que eu achava que era ruim, mas que na verdade é boa. Vem comigo! Bom, eu acho que chega até redundante colocar isso aqui como exemplo desse vídeo, mas isso é algo que eu acho que afetou 99,9% das pessoas que jogaram Magic ali pela época de investida. Até que começou na época ali de Tarkic, a gente teve a volta das Fatlands. Por quê? As Fatlands nada mais são do que terrenos que você tem que pagar vida para poder procurar um terreno no deck por em campo. Então, para pensar, é uma carta horrível, né? Né? Você tem que pagar um ponto de vida para pegar, no caso dessa, uma floresta ou uma montanha no seu deck por em campo. Então, você vai perder um de vida, sendo que você já poderia ter colocado direto uma floresta ou uma montanha no lugar desse certo no seu deck, né? Isso é o que um bom novato pensa sem acesso à informação. Mas essa carta, ela é muito versátil. Existem vários formatos do Magic que tem terrenos que não são necessariamente básicos, que são do tipo floresta ou montanha. Então, você vai poder procurar no deck um terreno que muitas vezes é floresta ou montanha ao mesmo tempo, ou que é uma floresta ou montanha pântano ao mesmo tempo. Ou simplesmente você vai buscar um terreno básico. Isso aqui não tem problema, porque era muito melhor você garantir que você vai pegar o terreno que você precisa na hora que você precisa, do que aparecer ou a montanha ou a floresta na sua mão na hora que você precisa, na verdade, da outra cor. Então, esse terreno aqui, ele tinha um leque de possibilidades, assim, absurdo, né? A Fatland é muito bom e nós sabemos disso já depois de um tempo jogando Magic. Mas todo mundo que começou olhava isso aqui e falava, pô, o terreno tem que pagar a vida, cara. É ruim demais. E é lógico que esse vídeo é baseado na minha percepção, tá? E eu quero muito que vocês comentem aqui esse de vocês também. Por exemplo, quando eu comecei a jogar Pauper e ia me aventurar nesse formato, eu ainda era um intermediário no Magic nessa época. Eu entendi um pouco mais a que eu pô lá do jogo, mas eu ainda, né? Tinha uns vales da estranheza que eu pisava de forma esquisita. Daisy era uma delas. Duas, mano? Duas, mano? Você pode devolver uma ilha pra mão ao invés de pagar o custo do Daisy. Ok, pode custar zero, mano? Interessante. Só que a Nula Magical, ao menos que pague um, quase sempre alguém tem um pra pagar. Como que essa carta pode ser boa, né? É, ela é muito boa. Ela já causou muita dor de cabeça no formato Pauper. Basicamente porque a gente sempre tenta, e isso é um caminho padrão do jogo, a gente sempre tenta otimizar a forma que gasta a mana. Então a gente sempre tenta gastar, jogar as mágicas na mão, fazer as coisas da forma mais otimizada possível. Então você tem cinco mandas ali no turno pra gastar, aí na sua mão você tem uma carta de custo 4, uma carta de custo 3 e uma de custo 2. Geralmente você vai preferir fazer a de custo 3 e a de custo 2 pra gastar cinco mandas que você tem. E aí próximo turno você vai, muitas vezes, comprar uma outra carta e poder jogar aquela outra de custo 4, ou só jogar de custo 4, enfim. Isso não é uma regra, não vai ser sempre que vai valer a pena você fazer isso, mas esse é o caminho natural das coisas. Você sempre quer otimizar seu gasto de mana. E o Daisy vai totalmente contra isso. Quem otimiza demais o gasto de mana contra um Daisy, toma o Daisy e machuca, né? Então se o oponente tinha cinco manas, gastou 3 e 2, ele vai tomar o Daisy na segunda mágica, né? Porque ele não vai tomar uma mana pra pagar. Então é por isso que o Daisy é tão interessante, uma carta tão forte assim. Basicamente por ele ser uma free spell também. Você pode simplesmente voltar a ilha pra mão e pegar o oponente ali de literalmente de calças arriadas. Ele não tava esperando por isso. Então o Daisy é realmente uma carta muito forte. Quando eu comecei no formato pálper ali, eu achava o Daisy uma carta horrível. Ele já era carinho, né? Falei, pô, se eu posso jogar com um counter spell, né? Que eu ando linha duas manas, anulo qualquer coisa. Pra que eu vou por o Daisy? O Daisy tem que pagar a menos que pagar de 1, é muito ruim e tal. E aí depois que eu comecei a tomar uns Daisy, entender como é que funcionava, eu percebi que o Daisy vai ser uma carta ruim. Ele é uma carta excelente. Próxima que eu tenho aqui, essa aqui é pessoal demais, tá? Talvez a maioria de vocês não tenha se deparado com uma situação como essa. Mas, de fato, se você olha esse cara, ele parece no mínimo estranho, pra não dizer ruim. E eu sou um amante do tipo de criatura cavu no Magic. Eu montei um deck de cavu pra jogar Commander. Caso você nunca tenha visto, eu vou recomendar meu canal de Commander, que eu vou deixar aqui no card. É o BlackerLotusDH. Lá tem vários gameplays minhas jogando com o meu deck de cavu. Eu adoro jogar com esse deck. Então, desde o começo do match, eu comecei a jogar lá em 2001, né? Que é a edição que o Pornet Cavu foi lançado. E eu adorava, eu guardava os cavus, tentava colecionar eles e tal. E esse carinha aqui, ele me chamava a atenção porque ele tinha um defeito estranho. Ele é duas manas, três, quatro. Então, quando você bate o olho como um novato nisso, você acha muito fantástico. Cara, duas manas, três, quatro, né? Deve ser muito bom. Aí você lê o texto procurando um drawback e, de fato, tem um drawback. Quando ele entra em jogo, você devolve uma criatura verde ou vermelha pra mão. E aí você deve estar falando, tá, é um drawback meio ruim, mas dá pra tirar muito proveito desse drawback. Sim, dá. Mas quando eu era uma criança, eu comecei no Joga Médica, eu não percebia isso. Eu achava muito ruim, porque muitas vezes eu tinha que gastar um turno inteiro colocando uma criatura em campo. Então, eu ia baixar esse cara e voltar uma criatura pra minha mão? Nossa, que horrível, né? Mas não é assim. Muitas vezes tem algumas tokens em campo que você pode voltar pra mão, né? Voltar um barrão pra mão em troca de uma três, quatro por duas manas. Parece bom. Mas o grande trufo dessa carta, como muitos de vocês podem ter pensado, é a possibilidade que ela te dá de criar alguns loopings. E eu explico. Quando esse cara entra em campo, você volta uma criatura verde e vermelha pra mão e ele não diz que tem que ser outra. Então, você pode voltar ele mesmo. Se você tiver uma forma de desencadear mana ou não pagar custos, você consegue ficar pra fazer ele entrar e voltar pra mão várias vezes. E isso vai desencadear várias coisas infinitamente até você ganhar o jogo. E a carta mais famosa que comba com esse tipo de situação, caso você não saiba, é Allureen. E não confunda com aquela instituição de cursos online, porque não tem nada a ver com Allureen. O Allureen é um encantamento que custa quatro manas e qualquer jogador, detalhe, qualquer jogador, pode jogar uma criatura com custo três ou menos da sua mão, sem pagar os custos e como se fosse uma instantânea. E aí entra a magia da coisa, porque esse cara custa, opa, esse cara custa dois. Você baixa ele de graça com Allureen, ok? Aí ele entra em campo, você volta ele pra mão, baixa de novo, volta. Então ele vai desencadear inúmeros efeitos de Enter the Battlefield, né? O famoso ETB. Se você tinha qualquer coisa em campo que causa dano contra uma criatura em campo, ou faz o oponente perder vida contra uma criatura em campo, ou mila uma carta do oponente contra uma criatura em campo, o Hornet Cavu com Allureen você consegue criar ETBs infinitos e ganhar a partida. Então, é uma carta muito boa, né? Ela tem potencial, ela tem o seu papel ali no jogo, mas quando eu comecei a jogar eu achei ela horrível de cara. E outra que eu dei um spoilerzinho pra vocês aqui é a Unhauling Strain, que é a Força Profana. Força Profana bati o olho uma mana mais dois mais um. Eu, pô, eu via bumps ali que tava uma mana mais três mais três, duas mana mais cinco mais cinco, né? Então eu vi isso aqui dois um só numa criatura, que coisa triste, né? Mas aqui entra um ponto interessante que a Força Profana, ela teve um ápice no Magic no começo. Lá pra 94, 95, acho que até 96, a Força Profana foi uma das cartas mais memoráveis, assim, da cor preta. E eu comecei a jogar em 2001, então o hype da Força Profana já tinha passado, e de fato ela não era mais uma grande carta. Mas ela ainda tinha seu potencial. E por que a Força Profana era tão impactante nos primórdios do Magic, né? E por que ela era boa, de certa forma? Ela é uma carta que por uma mana dá mais dois mais um pra uma criatura. Só que você poderia muito bem fazer um Dark Rit. Isso turno um, galera, turno um. Até os dias de hoje, se isso aparecesse no Standard, ia ser meio errado, né? Por isso que o problema é que é o Dark Ritual, nunca mais voltou, né? A Holy Strength eventualmente apareceu ali uma outra vez, e o Black Knight, ele apareceu ali por M10, M11, mais ou menos. Teve alguns reprints, depois também nunca mais voltou. Mas uma carta ok, tá? Os dias de hoje. Mas você faz turno um Dark Ritual, uma mana te gera três. Aí você faz o Black Knight com duas manas, ele é duas mana, dois, dois, iniciativa e proteção ao branco. E com a última mana que sobrou, a Holy Strength. Então você tem no turno um, um Cavaleirinho 4 barra 3 com iniciativa. E era uma época que o branco era uma cor muito forte, tá? No começo do Médico, o branco era fortíssimo. Os White Wings, era uma máquina na época. Era a Celeste, os decks também, eram muito fortes. Então o Black Knight, com essa... Se você conseguir saber turno um Dark Ritual, o Black Knight e a Holy Strength, cara, era aquele abraço muito forte, né? Então, basicamente por isso, era uma carta que quando eu comecei a olhar, eu achei ela estranha. E depois que eu entendi o conceito por trás da carta, a época que ela marcou, de fato eu comecei a entender que era uma carta, assim, que já teve seu potencial. Bom, outra clássica aqui, né? A Force of Will. Eu sempre ouvia a galera Boomer ali, mais antiga, né? Que me ensinou a jogar Magic, falando da Force of Will. Que era forte, que era incrível, que era fantástico, os melhores anulas do Magic. E aí, de novo, a gente cai naquela maldição de pagar a vida pra fazer a carta, né? 5 mana, você pode pagar 1 de vida, exilar uma carta azul da sua mão, e anular... Aí você pode jogar essa carta de graça, se você fizer isso. E anular Magical? Então eu bati o olho nisso aqui, eu pensava, tá... 5 mana é muito mana pra você anular uma carta. Então, 5 mana anular Magical, horrível. Aí eu posso jogar essa mágica de graça, mas tem que exilar uma carta azul da mão, e pagar um ponto de vida. Então eu vou ter que perder recursos pra que essa carta jogue de graça. E nessa época eu tava começando a entender um pouco mais do Magic, que eu tava, né, começando a refletir, pô, eu tenho que trocar duas cartas do jogo 1 por uma do oponente? Como que essa carta pode ser boa? E... falta um pouquinho mais de maturidade pra eu entender que não vai ser sempre que você vai querer fazer a Force of Will ali, né? Você vai fazer quando for necessário. Muitas vezes você vai tomar uma carta que vai desestabilizar a partida pra você, ou fazer você perder o jogo. Nessas horas, compensa muito você dar uma Force of Will e trocar duas cartas por uma. Porque você tá trocando duas cartas por uma possível derrota. Então, você continuar no jogo é muito melhor do que sair dele naquele momento. Então por isso que a Force of Will é tão importante, porque ela surpreende. Ela é uma carta que você pode fazer sem ter os terrenos ali, tá despreocupado. E muitas vezes tem uma carta na sua mão que tá sobrando mesmo. Ela não vai ser um grande trunfo nessa partida. Então, o Force of Will é realmente um dos melhores anulas que tem no Magic, né? Mas quando eu comecei a jogar eu achava ele cansadinho. Próximo que nós temos aqui, na verdade, é o Draco. A ordem tem a invertida, que eu peço perdão pelo vacilo. O Draco, ele foi uma das primeiras, assim, criaturas grandes que eu conheci no Magic. Eu acho que eu já contei essa história aqui no canal. Mas quando a minha turma, a galera assim, mais jovem, começou a jogar Magic, a gente começou a ter contato com a galera antiga que jogava Magic lá em 95, né? Já que a gente começou a jogar ali em 2001. Teve um grande hype na minha cidade na época em 2001. E um monte de gente começou a jogar e a gente começou a ter contato com a galera mais antiga lá dos anos 90, que jogava Magic desde alto. E um dos caras, eu lembro da cidade, o Fami Gerardo Léo, ele era um veterano lá e ele tinha a coleção mais absurda da cidade. Cara, ele tinha literalmente um cômodo desse aqui só de carta, cara. O que vocês estão vendo nessa minha estante aqui de tranqueira era só caixa de carta. Ele tinha muita carta. E assim que esse hype começou a acontecer em 2001, ele começou a vender as cartas dele, né? E aí a galera, né, claramente ia comprar as cartas dele, ia direto lá pro pessoal e tal. Nessa época, eu não tinha grana pra ficar gastando com o Magic, eu era muito criança, né? Eu não conseguia administrar meu próprio dinheiro. Então, eu só ia assistir o pessoal lá, ia ver o que tinha. E eu lembro que um dia eu cheguei lá e eu peguei o fichário. Um dos fichários lá de carta, aqui tem o ficharinho, ó. E, cara, todo mundo sabe que nos fichários ficam as cartas mais legais. E aí eu comecei a folhear e eu vi o Draco no fichário. E aí a primeira hora que eu bati o olho, eu falei, tá, esse cara custa 16 manas e é o 9 barra 9. Ok, tem na carta que explica que pra cada cor de terreno, pra cada tipo de terreno básico que você tem, ele custa 2 a menos, só que na manutenção você tem que pagar 10 manas, senão você sacrifica ele, só que pra cada tipo de terreno básico custa 2 a menos. Só que, eu tô começando o jogo a Magic, literalmente começando o jogo a Magic, e a primeira coisa que me ensinaram é que decks de muitas cores são problemáticos. Você pode jogar com as 5 cores, mas você vai ter dificuldade de conseguir as manas que você precisa na hora certa. Isso é um fato. A não ser que você invista muita grana numa base de mana, ou que seja extremamente necessário, que o formato te permita, muitos standards não te permitem jogar com 5 cores. E a gente tá falando 2001. 2001, salvo engano, nem o formato Legacy existia ainda, pra vocês terem uma ideia. Modern não existia, Pioneer não existia, o Commander não tinha nenhum protótipo do EDH surgindo naquela época. Era só standard draft, talvez, selado, né? A gente tinha poucas opções de formato de jogo. Eu não sei se o Vintage provavelmente já tinha ali, talvez, não tenho certeza também. Mas o Legacy nasceu um pouco depois daquilo, salvo engano. Bom, então, parar pra pensar em formato com as 5 cores de terreno que vai fazer esse cara valer a pena? É difícil. No melhor cenário da Act 5 Color, você poderia fazer ele por 6 manas e pagar 0 da manutenção. Mas mesmo assim, né? Eu achei ruim, né? Eu achei ele bem ruim. A arte era muito incrível, eu achava ele lindo, um dragão e tal, mas a carta era muito ruim. Só que aí, a gente para pra pensar com o tempo depois que algumas interações com cartas fazem elas ficarem boas, né? Por mais que elas pareçam ruim. É o caso de uma carta que foi lançada na época também, a Explosão Errática, que saiu no ano seguinte que eu comecei a jogar Magic de investida, ela faz você escolher um... Você escolhe um álbum e aí você revela a carta do topo do deck até revelar o manão terreno e ela causa dano igual ao custo de um manão do que você revelou. E aí que entra a magia. Você... Os decks que usavam o Draco, né? O que até hoje ainda usa, por incrível que pareça, a galera que joga o formato pré-modern tem um deck lá que usa esse combo aqui do Draco com a Errata Explosion. É, tá? Qual que é a ideia? O deck inteiro, ele tem como foco você manipular o topo do deck ou tutorar alguma coisa e pôr no topo do deck. Então você coloca o Draco lá e usa o Errata Explosion e vai dar 16 de dano porque o Draco custa 16 manas. Então, é um combinho sólido, né? Então, funciona bem e faz com que o Draco seja realmente uma carta usável, útil, né? É uma carta eficiente de certa forma, mas eu achava ruim quando eu comecei a jogar. Outra que nós temos aqui é o Farcatch. O Farcatch, eu tenho uma história engraçada com ele. Por quê? Quando eu comecei a jogar Magic e tudo era uma grande selva, eu ainda tinha pouca informação, eu ia montando o deck como dava. E no ano seguinte, chegou o Bloco de Investida, 2002, e eu comecei a me aventurar mais em montar, eu já entendia o que era o Standard e eu já focava em montar decks ali para aqueles formatos. E aí eu tinha algum ciclo de amigos ali que a gente jogava e tinha um dos meus colegas ali que me ajudava com as cartas. A gente, pô, tinha uma coleção junto numa época aí e tal. E eu lembro que ele estava montando um Bernie na época. E eu ia viajar para uma cidade vizinha para fazer alguma coisa para os meus pais e ele pediu, ou, você não consegue passar numa loja de Magic que tem necessidade aí e pegar umas cartas para mim? Eu vou deixar comprado. Mano, ele fez a compra por telefone, para vocês terem uma ideia o quão precário era essa época. poucas lojas online de Magic, inclusive a Magic Domain já existia nessa época. Eu conheci ela já no meu primeiro ano jogando Magic. Quem não sabe é a Domain parceiro do canal. Tem cupom da Domain, inclusive, quem quiser dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, fica à vontade. E esse gato aqui, meu amigo falou, eu quero que você pegue duas cartas para mim, eu nunca vou esquecer disso. Uma delas era uma cartinha aleatória, normalzinha e tal, que faltava para o deck do cara e a outra era o Farcat. Ele queria um Farcat um só porque, eu não sei, não sei se ele já tinha outros, mas enfim, ele queria um Farcat porque o Farcat ele jogava em vários tipos de decks na época. Tinha deck de Metamorfose, que aceitava ele, tinha Burnies, que aceitava ele, até decks de Goblin, que eram os melhores decks da época, muitas vezes jogavam com o Farcat no meio do deck. Ele é 4 mana, 7 1 atropelar, e o Impetro no fim do turno sacrifica ele. Ele é uma máquina massiva de dano instantâneo de uma vez, você baixa ele, bate 7, para atropelar e exaça. E ele tem Metamorfose também, então faz com que ele possa funcionar em decks que trabalham com essa mecânica. É uma máquina, esse cara é muito forte, na época ele jogou demais, demais não é uma palavra forte, mas ele jogou muito bem em decks da época, no Standard, no Extended, ele performava bem em alguns decks específicos, como esse que eu citei para vocês, só que eu, assim que eu bati o olho nele, pô, ele morre no fim do turno, ele é horrível, ele tem um índice de resistência, qualquer coisinha ele morre, porque eu pensava que eu queria colocar criaturas para ficar em campo. Acho que todo jogador quando começa a jogar Magic, ele tem medo de bloquear, de perder suas criaturas, de fazer trocas, porque ele conjurou, botou aquela criatura em campo, criou um carinho, mas não é um filho aquilo. É uma carta ali, é um guerreiro, que está ali para te defender, você tem que usar ele na melhor forma possível, mas muita gente acaba tendo um dó, e não quer perder a cartinha que botar em campo. E o Fire Cat, acho que eu pensava mais ou menos nisso, o Gatwing, o Nimpolado, eu lembro que a gente tratava as cartas em português na época. Mas enfim, essa aqui era claramente uma das cartas que mais eu achei zoada, depois que eu vi meu amigo usando ela, cara, era umas pancadas que tiravam metade da vida, loucura. Outra que me pegou também na época foi o Reaper King, engraçado que essa época aqui era o quê? 2007, 2008. Eu já estava jogando Magic Competitivo, na lojinha local, sim, é o famoso Magic Competitivo de lojinha, mas eu já estava ali com meus deckzinhos, tinha um Merfolk na época competitivo, eu cheguei a montar o deck de Kifkin também, que era bem legal na época, e também montei um Golgari, que era muito forte, um BG Rock que na época cruzava Gakuk, Liliana, que estavam acabando de ser lançados, os primeiros Planeswalkers do Magic. Mas esse cara foi lançado logo depois de Lauren, que é uma das minhas edições favoritas do Magic. O Reaper King, eu... quando eu bati o olho nele, eu achei ele estranho. Ele tem esses custos de mana bizarro, ele é 6,6, e ele dá mais um mais um para os espantalhos, tá? E até aí, beleza, né? Eu acho muito legal decks de criaturinha e tal, os decks Kindred, né? que agora é o nome atual da coisa. E... beleza, né? Mas, pô, tinha poucos espantalhos na época, ficou faltando espantalhos, ficou um pouco triste, porque eu achava legal a proposta dos espantalhos e tal, mas eu não curtia a mecânica desse cara. Eu falava assim, ó, quando outro espantalho entra em jogo, destrói uma permanente. Pô! Que habilidade boa, né? Mas na época eu não achava bom isso, cara. Não sei porquê, não sei se eu pensava que essa carta era muito pesada. Não sei, cara. Eu não conseguia gostar dessa carta. Não sei se é porque eu queria, sei lá, que as criaturas de espantalho funcionassem melhor como unidade, né? Se eu for fazer um deck de espantalhos. Mas essa carta me frustrou de alguma forma e eu não consegui achá-la boa. E aí acabou, né? Ficando esse espantalho aí que dá mais um, mais um e que tem essa habilidade incrível de destruir permanente, né? Você que joga Commander já deve ter visto o estrago que isso pode causar no Commander, né? A galera usa ele. É muito fácil você conseguir, assim como eu mostrei mais cedo com a Lurie, fazer o loop infinito, né? De GTB aí. E com o Ripper King, né? Você consegue ficar fazendo loopings e quebrar, tipo, todas as permanências dos oponentes, né? Então o Ripper King é muito forte. Só que, por algum motivo, eu não achava graça nele quando eu era mais novo. Outra, essa aqui literalmente foi na infância porque foi também no ano seguinte que eu comecei a jogar Magic que é o Goblin Sharpshooter. Eu comecei jogando de Goblins, né? Montei deck de Goblin na época, adorava jogar de Goblin e esse cara não conseguia entrar na minha cabeça porque a gente tinha vários Goblins incríveis que custavam uma, duas manas e esse era, tipo, quase, quase meio que o único Goblin de custo 3 ali do deck, né? Tá certo que tinha Matrona, tinha uns Goblins ali, mas, pô, esse era o único Goblin esse de custo 3 mais pesadinho que eu achava ele cansado, cara. Ele não desvira nunca esse cara, tá? Então, ele tem um grande defeito. Só que, quando uma criatura vai pro cemitério, você pode desvirar ele e você vira ele pra ele dar um de dano à criatura jogadoral. Então, dá pra entender, né? Ele vai ficar virando e dando dano em criatura, matando criatura e você vai desvirando ele, vira, desvira, vira, desvira. Você pode ter vários Goblins em campo também, ficar virando, dando dano, sacrifica um Goblin e vira, dá dano de novo e fica fazendo isso, entendeu? Então, dá pra você fazer muita coisa com esse maluco aqui. Ele é muito forte. Só que, assim, em 2002, o Henrique não conseguiu entender isso. E aí, o Henrique voltou a jogar Magic lá pra 2005, talvez, 2006, né? Eu voltei a jogar Magic ali. Pessoal. E eu voltei a jogar Extend. E aí, eu remontei um deck de Goblins no Extended. E foi ali que eu entendi o quão esse cara era forte, porque um dos meus amigos da época tinha um deck de Elfos. E aí, você conseguiu entender, né? Ele, muitas vezes, montava um board ali com 10, 15 Elfos, né? E aí, eu baixava o Sharpshooter e levava tudo embora. Era 15 Elfinhos indo embora num turno só. Então, o Sharpshooter era fantástico. Eu precisei, aí, de mais de 5 anos pra entender o quão forte esse cara aqui é. Bom, em primeiro lugar aqui, né? Que, na verdade, eu fiz essa lista, assim, do coração, né? Não tem um... Vocês perceberam que eu não ranqueei nada aqui, né? Mas eu deixei o Show Intel por último, porque eu acho que ele é o exemplo mais clássico que a gente pode ter disso, né? Eu tive vários contatos com o Show Intel durante a minha vida, principalmente no início, porque ele é mais antigo do que o meu início da jornada do Magic. Ele é de 98, né? Ele foi lançado uns 3 anos antes de eu começar a jogar. Então, eu vi, eventualmente, Show Intel acontecendo ali, tal, em pastas e tudo mais. E, por incrível que pareça, o Show Intel, ele não era grande coisa quando eu comecei a jogar, mesmo com quem entendia do jogo. E explico. No começo do Magic, as mágicas eram muito fortes, mas as criaturas, elas eram mais contidas, digamos assim. Nos dias de hoje, a gente vê criaturas, assim, colossais, com efeitos absurdos. Criaturas que, às vezes, têm habilidade, que faz o que as mágicas antigas faziam, embutido nela, uma loucura, né? Tipo a galera do Modern, que teve recentemente, as Incarnations aí, dando bastante dor de cabeça, né? Mas o Show Intel, ele nunca foi grande coisa, porque nunca tinha algo que valesse a pena se fazer com o Show Intel. Explico. É um feitiço de três mandas que faz cada jogador escolher um artefato, criatura, ou encantamento, ou terreno, né? Na sua mão, e pôr direto em jogo. Só que não tinha nenhuma criatura, assim, que valesse muito a pena. Talvez um outro encantamento, assim, mas... O Show Intel nunca foi uma... Oh, que carta absurda. Só que em 2010, né? A gente sabe que tudo mudou, porque isso aqui chegou pro Magic. Aí todo mundo queria o Show Intel pra fazer em Raku. Mas, é, o Show Intel era claramente uma carta ali que eu e muitas pessoas achavam ruim, até que os ventos mudaram e fizeram o Show Intel. Fica bom. Foi em Raku que transformou o Show Intel numa carta boa? Não. Já existiam criaturas grandes e fortes desde o começo do Magic. Só, não valia tanto a pena pro metagame atual você fazer esse tipo de deck com o Show Intel. Mas nos dias de hoje é muito bem possível, porque além de Raku a gente tem outras criaturas que tem muito fortíssimas que vale a pena você puxar com o Show Intel, né? Então o Show Intel é um tipo de carta ali que não só um novato bate o olho e acha ruim, como, né? Na verdade, dá pra um novato também bater o olho e achar bom, porque vai colocar uma criatura de graça em campo, né? E tal. Mas o que eu pensava é, pô, o oponente também faz, né? Eu jogava de Goblin, né? Jogava de Elfo, joguei de Affinity, né? No começo do Magic ali de... Como é que é Madness, né? Então eu tinha só bichinho pequeno e eu ficava pensando, pô, se eu der um Show Intel quando a gente baixa um dragão, baixa um negócio grande, né? Então é muito arriscado jogar de Show Intel, então eu não curtia. Mas é uma carta boa demais. Muito boa. Bom, galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje. O nosso as dez carotinhas que eu... Acaba que eram ruins quando eu era criança, mas na verdade são boas. Eu espero que tenha trazido um pouco aí de nostalgia pra você, que tenha feito você lembrar de bons momentos aí do seu início no Magic. Comenta aqui que eu quero muito ouvir quais foram as suas cartas aí que você achava que era ruim, mas que na verdade era boa. Belezinha? Então deixa o like também, compartilha comigo uma amiga pra vir trazer esse sentimento gostoso também. E não se esqueça de conferir nossos patrocinadores. Use o código BLACKERLOTUS lá na liga, use o cupom hashtag BLACKDOMAINGAMES1 lá na domain e também temos o cupom LOTUS10 lá na DRAGONSKIN se você tá precisando de um playmatch cola na DRAGONSKIN que é sucesso. E só lembrando que a BLACKERLOTUS também é mantida pelo projeto de financiamento coletivo do Catarsus. Só esconder o QR Code que aparece aqui ou clicar no link da descrição. Quem apoia a gente lá pelo Catarsus ganha acesso ao Clube da Lotus que é o nosso grupo secreto no WhatsApp. Aí a gente fica trocando ideia o dia inteiro, jogando partidinhas de arena, partidinhas de commander, rolas de deck e muitas outras baguncinhas legais lá no Clube da Lotus que é o nosso grupo secreto. Vem fazer parte do Clube da Lotus você também. Então é isso galera, ficando por aqui um forte abraço a todos até a próxima e BLACKERLOTUS desligando! e BLACKERLOTUS